Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje vamos comentar um pouquinho sobre novas notícias sobre Black Mytho Kong. Não só das vendas surreais que esse jogo conseguiu fazer, mas da DLC que foi basicamente confirmada pra gente. E mais os rumores de DLC também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal. Clique na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vamos comentar sobre isso aqui. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, a gente teve uma entrevista do Black Mytho Kong. Na verdade tem duas coisas, né? Tem uma informação ali sobre uma... Informações em meio que rumores sobre Black Mytho Kong. Uma outra informação que é a oficial que a gente vai falar também, tá? Mas tudo gira em torno de DLC e também a gente vai falar um pouco das vendas do jogo. Que elas foram muito boas, né? Como a gente já imaginava, a gente viu o recorde do jogo, né? Mas, né? Acho que a DLC já era algo esperado por muitas pessoas, talvez. Porque eu lembro que teve aquela lista de troféus que tinha 80 troféus. Vocês lembram disso? E quando o jogo saiu, ele tinha 36, 30 e poucos troféus, né? Então eu acho que esses troféus são de DLCs que já estavam planejadas. E já deveriam estar no estádio avançado aí de desenvolvimento já. Tá? Então as DLCs já estão sendo feitas. E a gente vai falar o que pode mudar e melhorar, talvez, em relação ao jogo principal. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente do rumor aqui que nós temos. E depois a gente vai comentando um pouquinho sobre o resto. O primeiro, né? É o rumorzão sobre o Black Mytho ter duas DLCs antes de ter uma sequência. Tá? A gente tem aqui essa matéria falando. Que é a informação do Lunati Ignus, tá? No canal do Discord. Que é um cara que... Eu tenho... Assim, eu já falei sobre esse cara aqui. Eu não consigo confiar 100% nele. Porque ele já errou coisas como datas e etc sobre o Black Mytho. Eu tenho que releer o que ele já falou no passado. Pra gente ter certeza se ele acertou ou se ele errou muita coisa, né? Mas ele vira e mexe. Tá dando leaks aí sobre o Black Mytho e o Konki. Mas eu sempre coloco bastante como... Como aquele rumorzão mesmo. Porque não é uma pessoa tão 100% confiável. Tipo um Jason Schreier que fala. Você provavelmente acha que aquilo é certo, né? Mas ele fala que estariam planejando duas DLCs pro jogo. Antes do próximo jogo da saga, né? E que seria chamado... Agora não sei se é a DLC ou se é o jogo da saga. Que tá sendo chamado de Black Mytho e Jiang Zha. Jiang Zha. Nos bastidores, tá? Esse daí é o nome que ele falou, tá? E ele falou aqui, né? Que... Relate que na rede da Game Science. Eles registraram direitos autorais de dois nomes adicionais. Que foi o Black Mytho e Jiang Zha. E o Black Mytho e Join Crew. Tô tentando ler isso aí. Não tem nada a ver, tá gente? Bom, nada foi oficializado até o momento. Então, trate essa informação com cautela, claro, né? E o que o Agnes falou, né? Eles estão mirando em lançar duas DLCs Black Mytho Kong. Antes do lançamento do próximo jogo deles. Ah, o próximo jogo deles que é o Black Mytho de Jiang Zha. Que é o nome até agora, né? Alguns dias atrás, minha fonte de arquivos. Achou arquivos para Buda e o Imperador de Jade. Junto com Neza. Que vai ter uma grande aparição no próximo jogo. Não conheço muito aí a jornada, então não sei. Buda e o Imperador de Jade sim, né? Neza, não sei quem é. Isso poderia fazer sentido. Porque a Game Science quer ter 13 capítulos. Mas... Hum... A Game Science queria que o jogo tivesse 13 capítulos. Mas eles iam fazer apenas 6. Mano, imagina esse jogo com 13 capítulos, cara. É um jogo assim infinito. Porque, pô, ele vai 60 horas. Ele vai 120 horas. E ia ficar um jogo muito grande, né? E eu acho que eles iam dobrar o tempo de desenvolvimento. A próxima DLC pode ter o Rei Touro, né? O Bull King. Como Batalha de Chefe ou Jogável. Imperador de Jade e Buda. A DLC está vindo depois do posto do Xbox das cópias físicas. Esperem o anúncio no verão de 2025. Então, pode ser que ele saia lá pra 2026. Seria basicamente um tempo parecido com o desenvolvimento de The Ring, né? Que demorou um tempinho aí pra sair, né? E pra aleijar um 3 de 13 capítulos. O que pode, inclusive, fazer sentido. Isso aqui que ele tá falando. Pelo fato de que, como eu falei. A gente tinha 80 e poucas conquistas no jogo, cara. Troféus. É muita coisa. Então, realmente, se fosse 13 capítulos, faria sentido ter 80 troféus, né? Então, faz sentido. E agora, vamos pra notícia mais oficial, né? Que ele vai receber DLC e depois só uma sequência. Só que já essa notícia oficial, pessoal. Eles falam pra gente aqui, não de duas DLCs. E sim, uma DLC e uma sequência. Então, pode ser uma DLC que se juntou com a outra e é uma DLC grande. Partindo do pressuposto que aquilo ali tá certo, né? Então, a Game Size, ela já traçou aí o futuro de Black Myth e o Kong, né? Que vendeu 18 milhões de cópias. E antes da sequência, o estúdio vai lançar uma DLC, tá? Que ainda não existe em data de estreia. De acordo com a entrevista com a Bloomberg, é que a gente tem os números, cara. O Black Myth conseguiu 700 milhões de dólares de receita, cara. Um dos jogos que mais vendeu é surreal esses números, tá? Junto com GTA V e Modern Warfare 2, tá? Se eu não me engano, o jogo que mais rápido abateu 1 bilhão de receita bruta foi o COD, né? Ele quase bateu esse recorde aí, o que é fenomenal. E o COD é um negócio surreal também, né, meus amigos? Caraca! Através aqui do X, o Daniel Amadio, diretor de pesquisa, disse que o valor de 700 milhões de dólares é da data do dia 30 de agosto. Tá? Já se passaram ali duas semanas, dez dias, né? E já teria faturado 800 milhões. Então, esse valor ainda é mais impressionante. Enquanto que o jogo teve um orçamento cerca de 70 milhões de dólares, de acordo com a Boomback. Então, o jogo, ele arrecadou dez vezes mais do orçamento dele, tá? O que é fenomenal e é garantido sequências e DLCs depois desse sucesso aí estrondoso do game, né, cara? Então, é muito louco isso aqui. Só que isso aqui, eu acho... A Game Science não se pronunciou oficialmente, mas a Bloomberg avança que a primeira expansão do jogo está a ser desenvolvida. Isso aqui é com base numa entrevista que teve, e eles falaram, né, afirmaram nessa entrevista que vai ter uma DLC antes de uma sequência. Então, vai ter mais conteúdo, tá? O estúdio está seguindo a fórmula usada pela From Software com a Elder Ring, que combinou lançamento da DLC Shadow of the Dead Tree após dois anos de estreia do jogo base. Isso não quer dizer que a DLC vai ser igual à DLC da Elder Ring, tá? É só, acho que, o quesito talvez de tamanho, estrutura, né, pra levar dois anos depois pra ela sair, tá? Ele disse, inclusive, pra Bloomberg, o Daniel Wooca, o diretor, que não vai ser mais necessário seis anos pro próximo capítulo da franquia, tá? Embora não seja uma sequência. Então, é isso, né, uma DLC que não vai levar seis anos porque... não é uma sequência. Então, vamos esperar um pouco pro lançamento do conteúdo e vamos ver o que vai rolar com Black Mythic Kong, né, cara? Então, a gente vai ter, sim, bastante coisinha vindo aí pro jogo no futuro. E, bem, eu só espero que essa DLC do Black Mythic Kong, por levar dois anos pra ser desenvolvida, que ela seja... que ela consiga corrigir alguns defeitinhos do jogo, que até lá o jogo consiga se otimizar melhor, claro, mas que ela consiga corrigir alguns defeitinhos do jogo, como, por exemplo, fazer um level design um pouco mais carismático, que eu acho que é algo que faltou no game, né, a gente percebeu isso. E se ela conseguir... Ela conseguiu fazer... Ela conseguiu fazer chefes extremamente carismáticos, né, um combate muito legal. Eu acho que ela é mais do que capaz, depois desse orçamento todo, ela conseguir fazer um level design muito melhor do que foi Black Mythic Kong, e trazer uma DLC, cara, absurdamente incrível. E com o tempo, eu espero que seja uma DLC quase do tamanho desse jogo também, porque dois anos de DLC, é o que a gente espera que seja uma DLC de bons conteúdos, como foi comparado com a DLC de Outer Ring nesse quesito, né? Nesse quesito de conteúdo, a gente pode, talvez, tentar comparar e especular que vai ser algo nesse nível do tamanho, claro, da proporção do Kong e não da proporção de Outer Ring. Então, ele não vai ser um mundo aberto com proporções de tamanho de Outer Ring, e sim uma DLC grande em relação ao jogo base do Kong. Acho que deu pra entender isso, né? E uma coisa que eu vi eles fazerem, que eu não sei se eles vão querer explorar nessa DLC, é fazer algo estilo capítulo 6, né? Se você não zerou o jogo, eu vou falar um pequeno spoiler aqui, mas no capítulo 6, o jogo, ele fica semi-aberto, realmente semi-aberto, não... não corredores, né? Ele fica aberto, uma parte, e você navega livremente com a nuvem voadora lá, com a sua quinta ou um lá, né? E você é livremente navegável naquele mapa. Eu gostaria de ver mais mapas nesse estilo, só que mais bem feitos, que eu acho que foi mal aproveitado, porque ele é muito vaziozão, e aí você vê um pontinho laguinho, você tem que descer naquele laguinho pra você ver se tem um inimigo... Não, seria muito mais interessante um mapa aberto, e a gente vê uns bichão, assim, ó, o que é aquele bichão lá no horizonte, mano? Vou lá ver, é um boss. Isso daí foi algo que me decepcionou um pouco no capítulo 6, é muito legal a nuvem voadora, mas poderia ser melhor no quesito design, novamente, do mundo. Então, se eles forem criar mais capítulos abertos, espero que seja mais bem feito que do capítulo 6, mas eu tô curioso pra ver capítulos mais abertos como o capítulo 6 ao mesmo tempo, o que seria muito legal, né? Mas vamos ter sim DLC confirmada de Black Mythil Kong, aguardem os próximos capítulos, e vai ser anunciada lá pra 2025, a princípio, então, por enquanto, vamos descansar e jogar ainda, o jogo que eu achei que muita gente ainda não zerou, se você já zerou, deixa aí nos comentários, inclusive. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo e até a próxima, tchau, tchau.